Olá, eu sou a doutora Sandra Marília Rocha Cansado, médica do trabalho do CREA-MG, e vou falar sobre as medidas protetivas que o Conselho está adotando para as eleições gerais do sistema CONFEA, CREA e Mútua. Os profissionais de engenharia, agronomia e geossciências vão escolher por meio de voto direto os presidentes do CREA-MG e do CONFEA e os diretores regionais da Mútua. Em Minas também será realizado o processo consultivo para a escolha dos inspetores locais. Em função da pandemia, no dia da eleição serão adotadas medidas protetivas tanto para os eleitores quanto para os mesários. A votação ocorrerá de 8 às 19 em todos os locais de votação. E para os eleitores que fazem parte do grupo de risco, foi definido horário preferencial das 8 às 9 horas e das 13h30 às 14h30. Cada local de votação receberá um kit composto de luvas descartáveis, máscaras protetoras faciais, álcool líquido 70%, fita amarela. Vamos repassar como esses itens devem ser utilizados. Como vocês já sabem, o distanciamento e a higienização frequente das mãos são medidas importantes para se proteger. Por isso, observe a sua posição na mesa receptora dos votos e se mantenha distante do seu colega. Utilize a fita amarela que veio no kit para marcar o distanciamento dos eleitores e também de usar o protetor facial, trocar a máscara sempre que ela estiver úmida e suja, aproximadamente a cada três horas de uso. Desejo essa eleição seja um sucesso e que todos fiquem bem. Tchau. Tchau.